Estão abertas as inscrições para a terceira edição da Corrida da APAI de Limeira, que acontece no domingo. Rafael Turati. O prazo para as inscrições da Corrida da APAI daqui de Limeira vai até sexta-feira, dia 18. E quem tem mais informações é a organizadora do evento, Denise Guimarães. Denise, quem que pode participar do evento? Bom, essa terceira edição do APAI Running, o evento é para pessoas que fazem corridas de rua e começando aí seja a pessoa que está iniciando na corrida, os amadores, com outros profissionais. E são para o percurso de 5 quilômetros, 10 quilômetros e também para toda a família, crianças que têm a caminhada de 3 quilômetros. São quantas categorias? Nós começamos com a categoria a partir de 16 anos de idade até 60 anos mais. E como essa pessoa interessada faz para fazer a inscrição? As inscrições estão sendo feitas pela plataforma das minhas inscrições ou direto pelo WhatsApp 19 99909 2224. E qual que é o percurso da corrida? Qual que é a largada? Bom, o evento todo vai acontecer na sede da APAI, a largada é na frente da instituição às 7 horas da manhã, então o percurso é em torno do bairro. E todo o dinheiro arrecadado vai ser revertido para a própria APAI, né? Com certeza. Esses eventos são muito importantes para nós, visto que nós ficamos dois anos de pandemia sem o evento. Eles são direcionados para os projetos internos da instituição que atende em média 650 pessoas com deficiência intelectual. E os corredores vão ganhar um kit corrida, é isso? Exatamente. O kit está bem legal, nosso TMC anda da Copa, então está bem criativo. Eles vão receber uma camiseta personalizada, a medalha de participação, uma sacochila muito legal. Também quem vai depois competir tem direito a ficar na expectativa para o pódio que tem a premiação com troféus. E como que o pessoal faz para retirar o kit? O kit será retirado na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã até as 16 horas da tarde, ou no sábado, véspera da corrida das 8 às 12 horas. Muito obrigado pelas informações, Denise de Limeira, Rafael Turati.